Eu não fiz, eu não queria, eu disse já Carufa! Vista com medo Vista com o sangue 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 Isso é o que em mim Vista com os pedrinhos Vista com o sangue Ah, andaste a sonhar, né? Agora olha com quem está O que é isso? Música Sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, pura sacanagem, sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, isso é sacanagem, sacanagem, pura sacanagem, pura sacanagem, abram um bar, morramos toda a rua, sem a mais nascer no chato, chupas de garrafa de volta, não diga mais. Sangramos o sul de França, sendo o ventre e que diz que amamos doradas, só com o tempo do timing, e o ícão do viz, 6 mil, depois dos últimos séries da geração. Crenhas, bolas, cancadas, idades pequenas, mas com mais gigantes, não mandam as mesquinhas, mandamos mais de bem, como diz a muita vida. Crenhas, bolas, crenhas, acolhas, bolas, cancadas, adiós. Boa, obrigada! Boa, obrigada! Boa, obrigada! Boa!